O nosso Casamaster Gourmet, que tá um doce, já está de volta. Falando em doce, o nosso brigadeiro já tá pronto. E dá uma olhadinha no ponto, olha a textura. Mas tá falando assim, chefe, esse brigadeiro eu tô achando que ele tá um pouco mole. Como que eu vou enrolar? Se você for fazer um brigadeiro enroladinho, as bolinhas bem tradicionais, você deixa o quê? Deixa ele ficar um pouquinho mais. Como nós vamos fazer o brigadeiro de colher, que é o brigadeiro que todo mundo gosta, de uma forma diferente de servir, esse é o ponto. Agora, que você já conhece, já aprendeu com o chefe Fábio Cunha, eu vou ali pra mesa e vou te ensinar como que a gente vai montar ele. Aí agora aqui que a gente já tá com o nosso brigadeiro, eu vou ensinar vocês a montar ele, sabe onde? Em shots, cálices de cachaça, você pode fazer naqueles cálices também de licor, que vai ficar super bacana pra você compor a sua mesa aí, nesse verão, com uma colherzinha de café, pra pessoa pegar o copinho assim e ir comendo. Vai ficar bem interessante, vocês vão gostar. Olha só, então eu vou começar primeiro com o nosso chocolate. Nós vamos ter cuidado aqui, ó, de na hora que colocar ele não sujar o copo. Às vezes é inevitável, mas também, se chegar a sujar um pouco a borda, não se preocupe, porque a gente vai finalizar, vai ter outros ingredientes aí que vão compor ele, ó. Então, você coloca o primeiro ingrediente, que é o brigadeirozinho, depois eu vou vir com o quê? Eu vou alternar aqui, mas a ordem também fica a seu critério. Vou colocar, sabe o quê? Um xerém de castanha de caju. Por que um xerém de castanha de caju? Pra dar uma crocância à nossa receita, porque a crocância é fundamental. A textura, a gente sentir o macio do chocolate, esse creme, né, esse mousse com a crocância. E por cima aqui, ó, uma geleinha de abacaxi com hortelã. Isso aqui. O abacaxi é bem cítrico, é uma fruta da terra. Então, vai dar muito valor ao seu brigadeiro gourmet e seus convidados não vão resistir. Então, ó, vou colocar e vou o quê? Vou finalizar, olha só, com o chocolate. O nosso brigadeiro de colher. Vou colocar aqui. E aí você fala assim, chefe, mas vai ficar feinho em cima, porque eu não tenho tantas habilidades na cozinha, né? Tem gente que se desespera, eu sempre falo aqui. Eu vejo muito pela minha irmã, às vezes senta no chão, chora, aquela coisa toda, porque a receita não ficou legal, fala que não vai apresentar pra família, quer jogar fora. Mas se ficou assim, você vem aqui, ó, com uma castanhazinha de caju, finaliza por cima. Vou colocar aqui pra não sujar a borda. E olha só, que bonitinho. E ainda na hora da apresentação, você pode finalizar o com o quê? Uma folhinha de hortelã. Afinal de contas, o nosso geléia de abacaxi com hortelã, não tem o ingrediente hortelã? Então, a gente pode colocar uma folhinha de hortelã, uma cerejinha, dar aquele toque, que eu sei que vocês me acompanham, a gente troca sempre figurinhas lá no nosso site. E vocês, às vezes, também sugerem cada coisa bacana, viu? Por exemplo, esse brigadeiro aqui, várias pessoas pediram e queriam a receita, porque já conheciam. Uma coisa bem interessante também, que pra quem se ligou no brigadeiro, nessa receita maravilhosa, deve estar falando assim, mas e se eu quiser? Porque é o que mais eu escuto. Chefe, quando eu chego lá em casa, eu entro nas redes sociais, o povo já vem. Ah, eu adorei a receita do brigadeiro. E chefe, mas se eu quiser, o chocolate branco. Você vai fazer a mesma coisa, só que vai substituir o chocolate em pó escuro, pelo chocolate em pó branco, ou se não, o leite em pó. Você vai conseguir chegar bem próximo ao resultado. Fiz uma sujeirinha aqui, mas não tem problema. Vamos colocar o quê? A nossa castanha, pra dar a crocância. E também a bebida aí fica a seu critério, né? Se você também quiser fazer, lógico, tem medo, às vezes tem algumas restrições, você também pode retirar aí o licor, né? Vai aí da sua preferência. Mas o creme de leite eu acho super interessante, porque ele vai quebrar. O doce do leite condensado, então eu acho que fica super legal, porque o doce demais ele fica enjoativo, né? Então a pessoa vai tomar aí um shotzinho, vai comer, aliás, um shotzinho aí de brigadeiro gourmet e vai ficar meio abusado aí depois de comer uma sobremesa muito doce. Aí, ó, vamos colocar aqui mais uma castanhazinha e aí continuar, porque a nossa família do Casa Master é bem grande. Agora o nosso brigadeiro gourmet já tá aqui nos copinhos de shot, de cachaçinha, todos já encamados, pra você reunir a sua família, ele reunir a garotada e surpreender, lógico, os amigos numa noite mais íntima, num final de semana ou durante mesmo os dias da semana, porque afinal de contas estamos de férias, não é? Curtindo esse verão maravilhoso aqui de João Pessoa e de toda Paraíba. E pra quem tá de férias, pra quem tá nesse verão, eu quero falar de um projeto muito bacana, tá? Que é o projeto Sabor Verão, que acontece nos dias 18, 19, 25, 26 e 27 de janeiro. Que eram sexta, sábado e domingo, os dois últimos finais de semana, as duas últimas sextas, sábado e domingo, do mês de janeiro, ali no Largo da Gameleira, ali na orla, entre o Cabo Branco e Manaíra. Eu, chefe Fábio Cunha, estou fazendo parte desse projeto e estarei lá com uma mesa gourmet. Então, é uma oportunidade de você, aí de casa, provar todas as delícias que eu faço aqui no programa, lá na praia, junto com grandes chefes renomados, Carlos Ribeiro, Adriana Miranda. E eu conto com a sua presença, porque eu, chefe Fábio Cunha, estarei lá com a minha mesa do chefe, ao lado de grandes amigos, como o chefe Carlos Ribeiro, de São Paulo, fazendo esse evento maravilhoso, para vocês, lógicos, provarem todas as delícias. Aqui já está a nossa deliciosa sobremesa, brigadeiro gourmet, brigadeirinho de colher. E se você perdeu algum detalhezinho e quer saber mais sobre essas receitas, entre lá no nosso site, casamaster.tv, porque lá você vai conferir fotos, vídeos, receitas, gourmet, lógico, e vai ficar por dentro de todo o universo da arquitetura, moda, decoração e paisagismo. Casamaster Gourmet, junto com todos vocês, nesse maravilhoso verão de férias. Beijo com sabores de afeto, e até sábado que vem. O nosso programa está terminando, mas eu tenho certeza que você vai ficar com gostinho de Quero Mais. E sábado que vem, a gente se encontra aqui, às nove e meia da manhã, na TV Arapuã. E se você perdeu alguma matéria, não precisa ficar preocupado. Entra no nosso site, casamaster.tv, e lá você vai encontrar todas as nossas matérias, notícias, fotos, podem mandar recado para a gente também, tá bom? Um super beijo, e uma excelente semana, e a gente se encontra no próximo sábado, aqui na TV Arapuã. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti